Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a série única, séries múltiplas e pirâmide. Para isso, então, é importante que a gente lembre como nós trabalhamos a relação entre volume e intensidade na musculação. Basicamente, nós nos referimos a 1RM, ao 100% de trabalho executado. E conforme o número de repetições vai aumentando, a porcentagem, que é o peso do exercício nesse caso, vai diminuindo. Isso fica claro e evidente, o princípio da interdependência, volume e intensidade na musculação. A quantidade de repetições se refere ao volume e a porcentagem de 1RM é peso levantado no exercício. Para dar um exemplo prático para vocês, para ficar claro, raciocine o seguinte. Vamos supor que em um determinado exercício, o indivíduo tenha feito uma repetição máxima com 100 kg. Ou seja, esses 100 kg é o seu 100%. Para executar 6 repetições, que é 85% de 1RM, o peso a ser executado é 85 kg. Então, nós utilizamos essas faixas, essas porcentagens vinculadas a um número de repetições máximas, justamente para respeitar o princípio da interdependência, volume e intensidade. Quando nós falamos das técnicas básicas de treinamento, que estão vinculadas à porcentagem de 1RM, nós temos a série única e as séries múltiplas. Com exemplos para vocês aqui, uma série de 12 repetições, série única. 4 de 10, 5 de 4, 3 de 20 repetições, séries múltiplas. Perceba, então, que série única significa apenas uma série com aquele determinado número de repetições, enquanto que séries múltiplas significa duas ou mais séries executadas com um determinado número de repetições. Então, uma proposta bem interessante da literatura é o método pirâmide, que é a combinação de cargas crescentes e decrescentes associando os dois componentes que nós relacionamos à carga de trabalho, que é volume e intensidade. O método pirâmide quebra a rotina, ele é mais estimulante e visa o rompimento de barreiras entre peso e repetições, intensidade e volume, respectivamente. Devido a uma série de fatores, especialmente logística e tempo de treinamento, hoje se utiliza a pirâmide truncada crescente e a pirâmide truncada decrescente. Por isso, é importante saber como que a literatura começou a estudar o método pirâmide. Para isso, então, eu vou desenhar aqui para vocês uma pirâmide na tela. Quando nós falamos no estudo da pirâmide, a relação que existe é conforme o número de repetições diminui, o aumento do peso acontece. Aumenta-se o peso do exercício até nós chegarmos aqui no topo da pirâmide. Nesse caso aqui, nós temos, então, a pirâmide crescente. Um exemplo de pirâmide crescente está aqui. Quatro séries, 6, 4, 2, 1. Aumenta o peso e diminui o número de repetições até chegar no 1. A pirâmide crescente, então, tem a premissa de se chegar na última série a ser executada em uma repetição. A pirâmide decrescente é o contrário. Haverá a redução do peso e o aumento de repetições. Como exemplo aqui, nós começamos, partimos de uma repetição e vamos aumentando o número de repetições e diminuindo o peso do exercício. Pirâmide crescente e pirâmide decrescente, nós sempre temos o 1RM envolvido. Então, o indivíduo, em algum momento, vai executar uma série com uma repetição, seja no final, na crescente, ou já no início, na decrescente. Em termos de logística e tempo de treinamento, hoje se utiliza muito a pirâmide truncada. Novamente, vou desenhar para vocês aqui a pirâmide e colocar as repetições dentro dela. A pirâmide truncada, pessoal, significa determinar uma faixa de porcentagem de IRM para que a gente possa prescrever o exercício. Por exemplo, pirâmide truncada de forma crescente, 3 séries, 10 repetições, depois 8, depois 6. Uma série de 10, uma série de 8, uma série de 6. E pirâmide truncada decrescente, uma série de 8, uma série de 10 e uma série de 12. Perceba, então, que, neste caso, nós temos uma faixa de repetições a ser executadas e nós não relacionamos o 1RM. É claro que aqui são apenas exemplos, pessoal, que você pode prescrever de outras formas. Partindo para essa tela aqui, então, pessoal, eu coloquei modelos de pirâmide crescente e decrescente para a musculatura do peito. Exercício supino, voador e crossover. Perceba que uma repetição está sempre envolvida na execução da técnica. 4 séries, 8, 5, 3, 1. 3 séries, 6, 4, 1. 3 séries, 10, 5, 1. Por que crescente? Porque conforme diminui o número de repetições, aumenta o peso a ser executado até chegar em uma repetição. Pirâmide decrescente é o contrário. Começa por uma repetição máxima, aumenta o número de repetições e, por consequência, diminui o peso a ser executado. Agora, quando a gente pensa no método pirâmide truncada crescente e decrescente, nós não falamos de uma repetição. Nós falamos, então, de uma faixa que está vinculada a uma determinada intensidade. Aqui, 3 séries, 12, 10, 8. Por que crescente? Porque conforme aumenta, o peso diminui o número de repetições. 3 séries, 10, 8, 6. 3 séries, 12, 9, 6. Na truncada decrescente, é o contrário. Nós começamos, então, com um peso maior e vamos aumentando o número de repetições e diminuindo o peso. 6, 10, 14. 8, 10, 12. 8, 9, 10. Aqui são apenas exemplos, pessoal, para como você pode estruturar melhor o seu treinamento respeitando os conceitos de pirâmide crescente e decrescente, truncada crescente e truncada decrescente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas sobre o método pirâmide, séries múltiplas ou série única, deixe nos comentários que eu vou responder a vocês com o maior carinho. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.